que também foi finalista na prova dos 800 metros nos Jogos Olímpicos. Então vai ser uma prova duríssima, hein? Muito bem, Andrew Osag, da Grã-Bretanha, sendo apresentado, Raya 2. Joanne Solomon, dos Estados Unidos, Raya 3. Atleta de 28 anos, da Alemanha, Andréas Lenk. Aí está o Andréas Lenk, Raya 4. E agora vem o russo Ivan Tuktachev. Ivan Tuktachev, da Rússia. 23 anos. E aí o atleta da comunidade, Jay Green. O Day Green, que é apelidado de Day Green carinhosamente, né? Mas o nome verdadeiro é David Green. É o atual campeão mundial dos 400 metros sob barreiras e que vai defender o título em Moscou. Aí esse é o primeiro teste para ele, hein? Um teste duríssimo contra Dwayne Solomon, dos Estados Unidos, e Andrew Osag. O britânico, os dois finalistas dos 800 nos Jogos Olímpicos. Muito bem, vamos para o tiro de largada. Mas se ele quer correr com o nome de Day Green, não David Green... Nada impede, né? O Cafu era Cafu, o Pelé era Pelé, cada um com o seu apenido. E a gente tem que respeitar. Mas vamos ver, ó. Ele nesse instante, na largada, a impressão que você tem é que ele está na frente, mas... Imediatamente, o Duane Solomon. Já vem por dentro aqui o norte-americano para assumir a primeira posição. E a primeira volta em 23h50, um ritmo muito forte, né? Que nos dá uma previsão aí de passar os 400 metros, possivelmente para baixo dos 48 segundos, hein? Essa é uma prova aí para 1 minuto e 15, 1 minuto e 16 no circuito indoor. O ritmo, pelo menos, está para isso. Vamos ver se eles confirmam. Tocou a cineta. Vamos, então, para a última volta. O americano na frente. E o atleta da comunidade vem colado ali, o David Green, tentando alcançar. E a torcida vem junto, hein? A torcida vem junto. A gente pode ter mais um atleta brigando aqui. Andrew Olsaghi vem junto com o David Green. Os dois entram na curva. Olha só. O Green se mantém na segunda posição. O americano toma a dianteira, toma a liderança e vai embora para ganhar a prova. Com 1,15 e 70. 1,15 e 70. Aí, portanto, o americano vence com uma facilidade espantosa. Olha, e o Dwayne Solomon fez uma prova fantástica. Realmente uma estratégia já de sair na liderança e fazer o ritmo. A segunda volta não foi tão forte, foi para a casa dos 25 e 30. Mas ele conseguiu segurar bem o final. Agora, o confronto dos britânicos do 400 com barreira contra o Olsaghi, que é dos 800. Quem acabou levando a melhor foi o David Green, corredor de 400 com barreira, que provavelmente melhorou o resultado pessoal. Aliás, os dois devem ter feito o melhor resultado da vida nos 600 metros, né? Vamos confirmar daqui a pouquinho o resultado oficial. Muito bom, 1,15 e 70. Uma marca muito boa para o circuito indoor. Para o Solomon. E o Solomon estará também na próxima semana nos Estados Unidos, no Mirrors Games, que nós vamos transmitir aqui ao vivo no Bando Esportes. Tem muito atleta ainda com a musculatura presa, o Cleverson, porque é muito cedo, né? A gente está no final de janeiro, mas no início de temporada. Não só presa pelo frio intenso que tem feito, mas os atletas ainda estão iniciando o período competitivo, né? Então, essas são as primeiras competições. Essas marcas vão melhorar muito, hein? Vão melhorar muito até... Eu acredito, inclusive, Cacá, que essa prova aí não deve ter tido muitas provas de 600 metros. Provavelmente essa foi a melhor marca do mundo na temporada, né? Vamos confirmar daqui a pouquinho. E a prova do solto em distância com a Lena Malcos indo para a quinta tentativa. Ela que tem 6,17 na segunda. Não ameaça os líderes, né? Aí você vai vendo o salto dela. Aqui está ali próximo da média. Ela fez um salto de 6,17, um 6,16 e aí deve estar muito próximo também de 6 e... Perdendo ainda 6,5 centímetros, pouco mais de 6,5 centímetros na tábua. Ainda hoje na programação do Bande Esportes, Campeonato Português, Braga e Benfica. Ao vivo, 6 da tarde, com Oliveira Andrade e o Fábio Salgueiro. 6,18, season 10 da Lena Malcos. Jerry Nemo. O Dwayne Salomon, que acabou vencendo hoje aqui os 600, vai encarar na próxima semana o Nick Simmons. Outro finalista dos Jogos Olímpicos nos 800 metros, hein? Realmente, semana que vem também ele vai ter um empário duríssimo. O Dwayne Salomon provando aqui, em Glasgow, que está em boa forma. Vai encarar o Nick Simmons, o outro americano que tem um excelente resultado nos 800. E aí a última tentativa da Jade Nemo. Ela que fez o melhor resultado, 6 metros. Está aí a confirmação recorde nacional americano em 1,15,70. E o Day Green, recorde nacional para a Grã-Bretanha, né? Para a Inglaterra, 1,16,22. Uma marca muito, muito boa para a abertura de temporada aí do Day Green. Provando que está em grande fase, que agora precisa ajustar a prova dele no 400 com barreiras, né? Colocar as barreiras na pista para ver se a temporada dele outdoor vai ser tão boa. Bom, vamos chegando aqui ao final do evento. Temos ainda algumas poucas provas em disputa. É, na verdade, a última prova agora vai ser os 60 metros rasos, né? Onde teremos o confronto esperado entre o Kim Collins e o Dwayne Chambers. Além deles, Michael Rogers, dos Estados Unidos, também vem aí para tentar beliscar essa medalha de ouro. Está aí a Fumi Dimo para a sua última tentativa. Ela que vai com a segunda colocação com 6,34, precisa melhorar, porque depois dela ainda salta a líder da prova, que é a Dária Klitschner. E olha, Kaká, fez um bom salto, hein? Fez um bom salto na última tentativa. Existe aí, inclusive, a possibilidade de ela ter assumido a liderança da prova. Teria que salta mais de 6,50, já que a Dária Klitschner tem 6,44 nesse momento. Vamos ver se a Fumi Dimo confirma. Perdeu apenas 4 centímetros, que é uma distância boa para se perder ali na massa. E ela aguardando a confirmação, 6,34, repete o melhor resultado dela de hoje. E aí, confirmou, ficou com a segunda colocação. Provavelmente a Dária Klitschner nem quis fazer a última tentativa, ela que já havia vencido nesse instante. Instantes finais desse evento, que abre a nossa temporada 2013, do melhor do atletismo mundial. Os atletas vão se posicionando para a prova que vai começar já já. Última prova do dia, direto de Glasgow, na Escócia. Um pouquinho só. Para que eles possam tomar posição, né? Para que os próprios organizadores se posicionem. Esse aqui é o Michael Rogers, dos Estados Unidos. Ele é um dos favoritos hoje aí. Já estreou na temporada, no meet nos Estados Unidos, com 6,64. Mas ele tem 6,48 como o melhor resultado. Está aí Dwayne Chambers, da Grã-Bretanha. 34 anos, veteraníssimo, envolvido em muitas polêmicas. E que tem 6,42 como o melhor resultado da vida. Nesse instante, a apresentação protocolar vai sendo feita no alto-falante da Arena de Glasgow. Enquanto que nós aguardamos, então, o início da última prova do dia. Está aí o Dwayne Chambers, que está na imagem, né? Ô, Cleber, isso não é só praia, mas já que a gente está com a imagem parada, vou aproveitar para te perguntar. O que aconteceu com o Lance Armstrong recentemente? Que ele aparece num programa de televisão da Oprah Winfrey e fala tudo aquilo que ele mentia, né? Desmentiu o que mentiu. Isso afeta o esporte como um todo ou fica restrito ao ciclismo, Cleber? Não, eu não acho que afeta somente o ciclismo, não. Isso é algo que foi... Que vai dar uma repercussão muito grande em outras modalidades também. No atletismo também, no triatlon também. Em várias modalidades, né? De alto nível. O grande problema daquilo que ele revelou é o como ele era dissimulado antes em negar e processar as pessoas dizendo que as pessoas estavam mentindo a respeito dele, né? Ele processou fisioterapeuta, ele processou treinador, ele processou médico, ele processou todo mundo, ele processou um jornal dizendo que ele falava a verdade e que todo mundo mentia a respeito dele. Quando todo mundo já sabia a verdade, quando aquelas suspeitas que todo mundo dizia, ah, mas isso é só suspeita, ninguém tem provas, porque ele nunca foi flagrado no exame. Ele já havia sido flagrado em vários exames, mas ele financiava a indústria do exame antidope, inclusive. E ele foi flagrado em exames que foram retroativos, então foi muito triste, né? Ver um ídolo do esporte assim morrer de uma vez. A apresentação dos 60, Cacá, depois a gente encerra pra falar sobre isso, mas... O Kim Collins. Kim Collins que vai ser, vai levar uma certa desvantagem aí por ter corrido os 200 metros, talvez esteja um pouquinho cansado, 36 anos de idade, mas ainda assim é um dos favoritos. Joan Chambers, da Grã-Bretanha, raio número 5. Outro veterano, 34 anos, especialista em provas curtas, né? Se tem 6,42 é o melhor resultado de todo o que é isso. Nesse instante, Michael Rogers, apresentado raio a 6. Tem 6,48 como o melhor resultado, mas já fez um aquecimento nos Estados Unidos em uma prova oficial, fez 6,64 nessa temporada. E pra fechar o balizamento, o jovem de 25 anos, Christian Blum, da Alemanha. Tem 6,56, correu também já nessa temporada 6,81, vem aí pra tentar melhorar e tentar surpreender os favoritos. Eu acho que a briga vai ficar entre Michael Rogers e Dwayne Chambers, com alguma possibilidade aí pequena pro Kim Collins, por ser um atleta muito experiente, mas Chambers é o favorito, hein? Última prova do dia, pra gente fechar com chave de ouro esse primeiro evento da temporada 2013 do atletismo aqui no Band Esportes. Façam suas apostas, o russo Idrisov, na raia 3, raia 4, Kim Collins, raia 5, Dwayne Chambers, na raia 6, Michael Rogers e na raia 7, Christian Blum. Prova muito rápida, menos de 7 segundos, atenção, Collins contra Chambers, Collins contra Chambers, Collins contra Chambers, vence a prova, deixa pra trás Kim Collins e comemora essa vitória, esse atleta de 34 anos, Cleberson. Ele que tava muito, muito concentrado antes da prova, agora conseguiu soltar um sorriso de alívio, né? Porque realmente ao lado dele tinha dois atletas de altíssimo nível, que era o Kim Collins e o Michael Rogers. Fez 6,58, uma marca que pode ser aí uma das melhores do mundo nessa temporada, hein? 6,58 é muito bom pro primeiro tiro do ano. Vamos rever em câmera lenta, ó, até aí é que o Collins largou mal também, hein? Vamos combinar que a hora que o Collins começou a reagir já era tarde, porque ele tinha largado muito mal, Cleberson. É, o Chambers saiu muito bem também, né? As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Agora, difícil dizer quem foi o segundo. Acredito que o Kim Collins tenha ficado com a segunda colocação, mas foi bem ali, muito disputado com o Michael Rogers. E o Rogers veio com a saída pior ainda, né? Veio de trás. Difícil dizer, hein? Quem ficou com a segunda vai ser pro Foto Finish definir. Mas uma prova fantástica aí do Dwayne Chambers. Fez uma saída muito boa. Já assumiu a liderança nos primeiros 20, 30 metros. E aí, daí em diante, só manteve pra confirmar a vitória. Quando será que poderíamos ver o Usain Bolt novamente entre nós? A partir da Daimon ou um pouquinho antes? Eu acho que não em Doha, né? O Usain Bolt confirmou presença já em Oslo e confirmou presença se não...